O TRT7 passou, o que fazer agora? Salve, salve galera, tranquilo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Dessa vez a gente vai falar sobre o concurso do TRT7, sobre como foi a prova, sobre as minhas impressões sobre a prova, uma possível nota de corte aqui. Vamos falar também sobre o pós-TRT7, o que fazer em relação aos próximos concursos que virão, como é que você vai manter o seu foco, trocar de foco, enfim. Tudo sobre isso, tudo sobre a prova do TRT7 e sobre também o pós-prova nesse vídeo de agora. Então basicamente galera, eu acompanhei de perto essa prova do TRT7, até porque a minha namorada fez essa prova, eu sou aqui de Fortaleza também. E eu posso dizer que foi uma prova até que certo ponto um pouco fora do padrão para as provas de TRT. A começar porque foi uma prova com 80 questões, ao invés de uma prova com 60 questões, que é o normal para provas de tribunais regionais do trabalho e elaborados pela FCC. Então uma prova com 80 questões, ela já te gera algumas complicações em relação ao tempo especificamente. Por que disso? Porque uma prova com 80 questões, principalmente sendo ABCDE, se ela for uma prova enxuta, direta e rápida, você até consegue fazer com certa tranquilidade. Mas se ela for uma prova, como foi a prova do TRT7, um pouco mais elaborada, um pouco maior, com comandos maiores, com mais interpretação de texto, isso começa a te pegar um pouco mais em relação ao tempo. E aí, assim, conversando com a Clarice, dando uma olhada e falando com outras pessoas também que fizeram a prova, esse foi um ponto que pegou bastante. E isso é uma coisa para você aprender ao longo da sua preparação. Você precisa fazer muitos simulados ao longo da sua preparação para que você esteja habituado ao formato da sua prova e também para que você saiba se você está demorando muito, se você está demorando pouco. A gente fala muito sobre isso aqui, eu falo muito sobre isso aqui. Então, por exemplo, com a Clarice a gente já tinha uma estratégia. Cara, você tem que estar em tal momento da prova, quando ela tirar ali a plaquetinha ou quando ela pintar, às vezes é tirar a plaqueta, às vezes é pintar, o horário de duas horas. Então, ela já sabia mais ou menos. Então, quando ela chegou lá no tempo e ela não estava ainda no ponto que ela tinha que estar, ela sabia que ela tinha que apressar o passo. E você precisa ter muito bem definida essa dinâmica para você saber se vai faltar tempo, se vai sobrar tempo e assim por diante. Então, eu acho que foi uma prova que pegou um pouquinho, inicialmente falando especificamente desse ponto aqui. No tempo, a galera teve dificuldade para terminar, principalmente a prova de técnico, que tenderia a ser uma prova mais tranquila, mas a gente vai falar sobre ela aqui mais para frente. A galera acabou tendo um pouco mais de dificuldade com o tempo. Outro ponto, a prova de técnico, a prova de de manhã, ela foi uma prova que pesou muito a mão, muito mais a mão, na parte geral do que na parte específica. Então, foi uma prova que, para quem tem dificuldade na parte geral, que é muita gente em relação a TRTs, muita gente tem dificuldade na parte geral. Foi uma prova que foi mais complicada em português, foi uma prova que foi mais complicada em direitos humanos, que a galera não estava esperando muito que fosse tão complicada assim. Então, uma prova que tende a ter uma nota um pouco mais baixa nessas matérias. A própria Clarissa, que é uma pessoa que tem mais facilidade com português, não achou a prova tão fácil assim quanto, normalmente, uma prova de técnico da FCC é. Porque são provas mais marcadas, são provas que, normalmente, a gente sabe que vai cair a mesma coisa, e não foi o que aconteceu dessa vez. Eu vi até professores de português comentando que era uma prova mais parecida com o formato FGV do que com o formato FCC. Ou seja, uma prova mais complicada para a média da FCC, principalmente em se falando de uma prova de técnico. A prova de analista e de ditar já foi uma prova mais tranquila para português, considerando que, sim, tinha que subir um pouco o nível em relação à prova de técnico. Mas foi uma prova mais tranquila do que a prova de técnico. Então, assim, falando disso, eu acho que essa foi a segunda dificuldade. A terceira dificuldade, a prova de direitos humanos. Eu acho que foi uma prova também mais pesada, uma prova que cobrou enunciados extensos, e que cobrou não o basicão ali, aquele basicão que estava todo mundo esperando que fosse cobrado, mas cobrou coisas a mais, cobrou coisas que pareciam de uma prova de defensor, que a galera não estava esperando que viria, porque imaginou assim, pô, para uma prova de técnico de tribunal, não vai ser naquele mesmo nível que seria uma prova de defensor, que normalmente cobra direitos humanos. Não, veio uma prova mais complicada, uma prova com enunciados grandes, o que, em se pensando em uma prova de português, que também veio grande, com três textos, e uma prova de 80 questões, cara, uma prova grande de direitos humanos também quebra um pouco as pernas da galera. Então, assim, foi uma prova mais complicada para a parte geral. Para a parte específica, já achei uma prova mais justa, acho que foi uma prova mais tranquila, acho que foi uma prova mais, assim, padrão FCC mesmo, cobrando aquilo que tinha que ser cobrado, cobrando aquilo que é mais, assim, a cara da FCC, mais uma letra de lei ali, com um pouquinho de súmulas, IOJs, do TST, mas nada muito fora do padrão para o que se estava esperando em relação às disciplinas específicas, principalmente na prova de técnico. Já a prova de analista, o contrário. A prova de analista foi um pouco mais tranquila em relação à prova de técnico na parte geral, mas aí puxou mais na parte específica, que era a parte dos direitos, né? A parte de direito de trabalho, processo de trabalho. Então, assim, é uma prova que eu acho que vai, no final das contas, se equivaler na parte de técnico, mais tranquila à parte específica, mais difícil à parte geral, na parte de analista, mais difícil à parte geral, mais difícil à parte específica, na verdade, e mais, quer dizer, me confundi aqui, mais tranquila à parte geral e mais difícil à parte específica na prova de analista, né? Beleza, falado isso, vamos falar, então, em relação à nota de corte. O que eu acho? Cara, eu acho que pensando em uma prova de 80 questões, a nota de corte, ela tende a ser um pouco mais baixa do que aquelas 10 questões que a gente tem como base para provas de TRTs. O que eu quero dizer com isso? Geralmente, uma prova de TRTs, se ela é de 60 questões, normalmente a gente está calculando aí você fazer mais de 50 questões e uma boa redação quando tem redação. Essa prova, por exemplo, não teve redação. Então, a gente está calculando se você fizer mais de 50 questões ou pelo menos encostar ali nas 50 questões, você tem alguma possibilidade de ser nomeado pelo menos ao longo de 4 anos do concurso. Você não vai passar em primeiro, mas você tem uma condição ali. Para essa prova, como ela é uma prova de 80 questões, a tendência é que tenha mais erros, justamente pelo fato de que as pessoas ficam mais cansadas, tem mais matérias para elas errarem, cada matéria tem mais questões, tem a questão do tempo, tem a questão de você estar acostumado com a dinâmica da prova. Então, se você observar, são poucas provas de TRTs que já fizeram esse formato. Se eu não estou enganado, por exemplo, o TST fez esse formato e a tendência foi que, eu acho que eram 70 questões na época, gente que fez abaixo de 60 ainda teve possibilidade de ser nomeado. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que numa prova de 80 questões, eu acho que gente que fez abaixo de 70 questões ainda tem boas possibilidades de ser nomeado nessa prova, pelo menos ao longo de 4 anos do concurso. Não estou falando que vai ser nomeado ali de primeira, eu acho que para os primeiros ali vai ser acima de 70 questões, então 72, 73, 74, vão ser notas muito boas. Mas para a galera que vai ter uma possibilidade de ser nomeada ao longo de 4 anos do concurso, eu imagino que mais ou menos umas 68, 65 para cima, pelo menos, para você ter um nível de competitividade. E eu acho essa uma nota baixa. Eu estou falando isso pela percepção que eu tive. Eu acho que seria até interessante vocês colocarem aqui embaixo nos comentários a percepção que vocês tiveram para a gente ver se está batendo. Principalmente com essa análise que eu fiz da parte geral específica da prova de técnico, da parte geral específica da prova de analista. Coloca aqui embaixo a percepção de vocês para saber se está batendo com aquilo que eu estou achando também, beleza? Eu acredito que mais de 65, 66, 67, para frente, eu acredito que dá para ser bem competitivo nessa prova e pelo menos ter uma possibilidade de ser nomeada ao longo dos 4 anos do concurso. 70 mais eu acho que você foi muito bem. e 73 mais aí eu acho que você vai estar entre pelo menos ali os 20, 30 primeiros que vão ser nomeados ali tão logo o concurso seja homologado, beleza? Essa é a percepção que eu tenho sobre essa prova. E aí quais são os próximos passos em relação aos concursos de TRTs? Cara, a gente tem muitos TRTs saindo daqui para frente. A gente tem o TRT 6 saindo, a gente tem o TRT 2, o TRT 1, TRTs especificamente Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo. A gente tem o TRT de Campinas, o TRT 15, a gente tem o TRT de Sergipe, tem o TRT do DF, tem TST, tem muitos TRTs saindo e você precisa manter-se estudando para que você chegue cada vez mais preparado nas próximas provas que virão. A minha ideia era que, por exemplo, com a Clarissa, era que o TRT 7 ia demorar, mas para sair, que ela chegasse mais preparada no TRT 7 do que nas outras provas. As outras provas serviriam mais como uma base para ela construir a chegada no TRT 6 e 7. Acabou que o TRT 7 atropelou todo mundo, saiu antes, tudo bem, tranquilo. Eu acho que a tendência é que, por exemplo, ela esteja mais preparada nas próximas provas que virão, mas, apesar disso, eu acho que ela vai fazer uma boa nota também, mas não sei, enfim, ela não gosta de corrigir, então eu não vou ver como é que vai ser. Dito isso, o que você tem que fazer? Que é a estratégia que a Clarissa vai utilizar e que eu quero passar para vocês aqui também. É você continuar se dedicando e estudando para as próximas provas que virão. fazer o TRT, por exemplo, se você é do Nordeste, o TRT 6 e o TRT de Sergipe, se eu não estou enganado, o 20 e, eventualmente, cogitar, se você tiver condição, viajar para as provas dos TRTs do Rio de Janeiro, o TRT de São Paulo e o TRT de Campinas também, o TRT do DF também, se você puder. Por quê? Porque assim você está acumulando o conhecimento dessa prova para as outras provas. E o edital tende a ser o mesmo edital, tende a não mudar praticamente nada, vai mudar, às vezes, não vai vir direitos humanos, às vezes, não vai vir regimento interno, mas a tendência é que venha todas essas matérias, pelo menos o regimento interno do tribunal, e venha todas as matérias que você já estava estudando, como direito de trabalho, processo de trabalho, constitucional, administrativo, português, RLM, e assim por diante. Então, imagina o quão preparado você vai chegar se você fizer mais um pós-edital, estudando tudo aquilo que você estudou para o TRT 7, agora para o TRT 6, depois para o TRT 20, depois para o TRT 10, depois para o TRT 2, depois para o TRT 15. É muito, você tem condição de estar muito bem preparado para essas próximas provas que virão, e essa é a magia dos TRTs, é por isso que você acaba passando, se você se mantiver no foco, beleza? Então, pelo vídeo de agora era isso, eu quero saber a opinião de vocês em relação às provas, deixe aqui embaixo para eu saber como é que vocês acharam, como é que vocês sentiram, se a minha percepção está batendo com a de vocês também, e quero dizer para vocês que, se você decidir estudar para os próximos TRTs que virão, quiser ajuda, dá 1, 2, 3, passei, a gente tem cronograma completo aqui embaixo para o TRT Brasil, que a gente chama que é para você fazer uma base para os próximos TRTs que virão, vou deixar o link aqui embaixo, beleza? Era isso pelo vídeo de agora, estamos juntos, até a próxima, valeu, falou e tchau galera, até mais.